Veja depois do intervalo na Antena Paulista, o cinema de Mazaropi, as bandeirinhas de Volpi na agenda cultural. Ginástica para o coração, acupuntura contra dores, velório, animais domésticos ganham tratamento de gente. A Antena Paulista está de volta falando hoje da abertura do Campeonato Brasileiro de Futebol e visitando o Estádio do Morumbi na Zona Sul de São Paulo. A visão é perfeita e os torcedores conseguem acompanhar o espetáculo sem nenhuma dificuldade. Agora nós vamos falar de curiosidades da cidade de São Paulo, porque vocês vão visitar comigo lugares que oferecem um tratamento privilegiado para animais domésticos. Por exemplo, velório e cremação no caso de morte, acompanhamento psicológico para os donos, acupuntura para os cães que têm algum tipo de problema de saúde. Veja na reportagem de Luciano Cherubini. Dentro deste caixão que os funcionários trazem agora está o corpo de Billy, um cóquer que tinha problemas no coração e sofreu um infarto esta semana. Billy morreu com 13 anos. Mãe e filha se despedem do bichinho que será cremado. O velório dos animais é como o de um ser humano. Só quem tem animal, gosta mesmo assim, tem respeito, que consegue sentir. Na hora a gente olhando ali é como se fosse assim um familiar, uma pessoa humana, né? Então, até a gente fica assim, nossa, como é que esse sentimento, né? De perda, um sentimento de perda mesmo. Ninguém está preparado. Quem tem animal sabe que é um membro da família, se torna um membro da família, ainda mais um animal que está dentro de casa. Ana Paula era tão apegada a Cindy que precisou da ajuda de uma psicóloga para superar a fase terminal da cachorrinha. Cindy teve um tumor no fígado. Desenganada pelos médicos, foi sacrificada. O psicólogo vem, ajuda, acompanha. Olha, é assim mesmo, não tem jeito, você tem que pensar no bichinho. É toda uma conversa mesmo, como se fosse num consultório, né? Então é uma ajuda pra caramba. Cindy tinha 15 anos, Billy 13. Parece pouco, né? Mas a cidade corresponderia a 90 anos de um ser humano. Hoje os animais estão vivendo mais e o avanço da medicina veterinária também tem contribuído pra isso, né? Junto com a conscientização da população. A reabilitação cardíaca está ajudando Nelly. Com essa disposição não parece, mas ela já é uma senhora de 14 anos. Duas vezes por semana vem ao hospital veterinário para se exercitar na esteira. De qualidade de vida, Edmundo entende. Ele tem hérnia de disco e pico de papagaio. Mas depois de dois anos de acupuntura... Eu vou te falar, foi miraculoso, viu? Ah, é? Ele ficou numa crise séria, ele tava reando já a traseira. A acupuntura é indicada para problemas ortopédicos, renais, de coluna e até para alergia crônica. No final, eles ainda ganham uma massagem. Vida é longa, eu perdi mundo. Tem gente que pode achar todo esse cuidado com os animais um exagero. Carlos Molina, responsável pelo clube, onde foi feito o velório do Billy, já cansou de ouvir. A pessoa fala, pô, um velório pra cachorro? Pô, peraí. Não, não pra gato, não pra hamster. É nesse ambiente tranquilo, com muito verde, que funciona o crematório de animais domésticos. O lugar fica em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Mais de 6 mil animais já foram cremados aqui e não faltam histórias curiosas. Aqui é um caso interessante nosso, é um hamster chinês. A cliente adquiriu um plano nosso, adquiriu um espaço no cinerário e ele tá aqui até hoje. Deu um trabalhinho pra gente fazer o velório com ele, porque o hamster chinês é bem pequenininho. Quando a gente colocava no caixão, ele sumia com as flores. No cinerário, nessas urnas, ficam guardadas as cinzas de todo tipo de animal. A gente teve galo, já tivemos tartaruga, já tivemos ratazana, sagui, papagaio. É aqui que estão as cinzas da Michele, que morreu de um derrame cerebral. No altar também ficam as fotos, um bichinho de pelúcia e uma imagem de São Francisco de Assis, o protetor dos animais. Ana Paula, que conviveu com Michele, 15 anos, vem visitar sua amiga todos os meses. Eu gosto de lembrar das coisas que a gente fez junto, é engraçado, assim, levar passear, viajar, brincar, assim, coisas que a gente fazia junto durante muito tempo, é engraçado. Você fica até emocionada. É, é porque a parte de você não tem jeito. Então, quando eu posso, eu venho. Mas não vem sozinha. Desde que Michele morreu, Ana Paula tem a companhia de Uli. Agora essa daqui, agora é o xodó, né, é o xodó. Segundo a dona, Michele é insubstituível. Mas Uli, com apenas 3 anos, já tem lugar cativo no coração de Ana Paula. Isso, que bonita! Linda, meu amor! Eu vou embora. Legenda Adriana Zanotto